Último vídeo... Oi, que desgrama. Que desgrama, velho. Oi, 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 oi. Vai, me siga. Vamos voando, vamos voando, então. Olha isso aqui, poque. Olha isso aqui, poque. Me mostra, Jess. Boa. Você... Pra fazer batata frita. É. Você já viu o nome das skills? Massa frita, massa pegajosa, talharim, barragem de massa contínua, rosquinha compressora. É, mano. É tudo nome de comida. Essa realmente é a fruta mais gostosa que tem. O resto é tudo... Pô, eu acho que essa aqui que é a verdadeira fruta que me representa. No vídeo de hoje, Roronô e Spock estavam junto com o Jegs navegando por aí. Quando eles resolveram ir atrás de um item muito raro. Então deixa que ele gostei e bora pro vídeo. Aí, pocão. Agora eu tô em casa, porque quem acompanha a minha série no YouTube, viu isso aqui, ó. Rolar demais. Tá vendo? Tá vendo, Jess? Isso é coisa linda, coisa maravilhosa. Só que eu vou pegar a portal aqui. O par de duas pessoas sem a portal, não é? Tchau, fruta da massa. Beleza. Vamos lá, bora. Confirma. Mas não tem problema. Então, ó, aqui, ó. Agora, deixa eu vir aqui. Peraí, peraí, pocão. Antes de ativar o portal, bora dar aquela giradinha? Bora dar giradinha. Então vamos pro... Deixa eu abastecer aqui. Deixa eu voltar a minha skill. Temos que ir para... O café. O café. O café de lá, a gente vai pro... Primeiro sí. Um, dois, três. Vamos para o café, Jess. Bora. Agora vem. Oi? Agora, poc. Eu tenho um approach diferente. Aí. Pra conseguir uma fruta boa. Vai. Amigão, para dela é o seguinte. Eu tô cansado de fruta do corte. Eu estou ficando depressivo por causa da fruta do peso, do quilo. Então, amigão. Se você não quer virar empada cheia de azeitona... Me passa a fruta boa. Passa da boa. Pode ser uma massa que eu já comi ela, que eu tô precisando de outra. Vamos ver se esse cara... Ele fica com medo sobre a ameaça, pop. Vamos ver. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, Jess. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se na base do apavoro dá certo. Será? 3, 2, 1. Com... 176 mil reais. Comprar. Não! Não! O quê? Tirou a fruta da luz? Finalmente! Essa é a melhor fruta que eu tinha na história do Bloxfruits. Eu não acredito. O apavoro deu certo, Spock. Mano, você acabou de dar o apavoro no dono do Bloxfruits. Meu Deus, eu vou armazenar. Spock, eu comi ela agora, tem ela de novo. Tá vendo, mano? Isso é a lei do retorno. É a lei do retorno não, filho. É a lei da espingarda, filho. É a lei da espingarda. Ó, agora me siga. Vamos lá dropar essa capa pra você, pra você ficar nice. Primeiro, vamos ver o que essa capa vai te dar. Eu vou ver aqui. Vem aqui no Nerd e pergunta. Senhor, esse acessório ele consegue mais 10% de danos em ataque corpo a corpo e mais 200 de energia. É boa pra você utilizar com a Buda. É boa. Uai, beleza, mano. Com a Buda, tá certo? Então, vamos lá dropar essa capa aqui. Mas também, Jazz, quando você tá com o tridente... Mano, é que é confuso, é que é confuso. A galera vai ajudar a gente. Quando você tá com o tridente, o dano dela não é em arma, nem em espada. Não, não. É bloxfruta. É bloxfruta. Mas quando você tá batendo com ela, é ataque corpo a corpo? Não sei te dizer. Por que que acontece? O dano que eu dou, ele aumenta... Não, eu acho que não é corpo a corpo. Porque o dano aumenta com o... Aumentando o status bloxfruta e não aumentando o status suco. Eu tenho quase certeza disso. Aí não seria tão bom, né? Não. Não, mas eu tenho a Buda permanente, mano. É importante qualquer jeito. Vamos lá, vamos. Vamos buscar isso daí. Querendo ou não, a Buda é a minha fruta da sua série. Pelo menos por enquanto. Não, e fala pra mim. A logo do Barba é bonita, né, velho? Não, eu quero essa capa de qualquer jeito. Independente se ela vai ser útil ou não. Tá doido? Vamos lá buscar ela. Pra já. Aqui, ó. Tem que voltar pro primeiro oceano. Você sabe que quando volta no primeiro oceano, a gente tem que sair e entrar duas vezes, né? Porque é buga. É um bug que o Bloxfrut não arrumou até agora. Você não continua no seu servidor. Você vai pra um servidor público, mano. Ah. É, meu caro amigo de essa. Repoca, que eu fiquei sem energia. Eu não tô conseguindo correr, não. Pô, por algum motivo eu não tava vendo esse negócio do Squad em cima da sua cabeça, sabia? Ah, é? É, comecei a ver agora. Mas vamos lá. Vamos pra Marina e Ford. A Marina. Ah, muito bom, Spock. É pra lá. Acho que é pra... Reto aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Vai. Ah, tá fogando. Vou morrer. Caraca, abandonou, velho. Não, não, não. Abandonou, velho. Meu Deus, eu quase morri. Vamos de cismo. Nossa, Spock. É. Cabuloso. Parece uma galinha gigante. Pronto, Marina e Ford, acho que é... Não, é ali. Marina e Ford. Tá vendo onde tem três torres parecendo uma usina? Sei, sei. Acho que é aqui, acho que é aqui. Não, 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 não. Não, não? É lá na frente. É lá na frente? Essa aí é a ilha que o Luffy encontra o Zoro. Ah, é? Aqui é a... É o porto? Isso. É o porto, é o porto, é o porto. Boa. Boa, memória boa e desgosto. Ah, cara cabuloso. Cara cabuloso. Agora ele vai conseguir a capa do Barba. Uh, lalá. Deixa eu colocar... Essa daqui também é brava, ó. De quem que é essa? A capa do Doflamingo Preto. Nossa, mas conseguiu ela. Não lembro. Família, comenta aí, como que a gente pega essa capa mesmo pra ajudar nós? Eu esqueci, mano. Marina e Ford. Isso, Jessica. Agora, o bom é que você também dá uma upadinha, né? Pouco, mas... Já pega a missão aqui, ó. Tem missão aqui que eu não fiz? Vício Almirante, pega aí. Vício Almirante. Já enfrentei ele antes. Leve o 130, tranquilão. Sim, mas é que você não dropou. Tem uma chance. Ah, entendi. Eu vou chamar ele aqui de novo, peraí. Cola aí, manézão. Ô, manézão, cola aí. Coleca o pad. Vamos ver. Pocão, em quantas porradas eu derroto ele? Ah, mano, é easy. É easy, ó. Tá vendo? É bom pra poder upar. Veio a capa? Não veio a capa. Que tristeza, e o Robux vai embora. Vamos lá. Peraí, Pocão, só uma dúvida. Qual? Eu preciso aceitar a missão de novo pra eu conseguir a capa? É bom que você ganha XP de dinheiro. Ah, não, mas o XP e o dinheiro a essa altura aqui não é relevante. Então vai, então vai. Já pode combar aqui. É que eu fico com medo de, às vezes, não aceitar a missão, não dropar. Não, dropar. Só se eu tinha a missão, tá ligado? Eu não sei, na verdade. Nunca tentei. Eu sempre pego a missão, né? Então, vambora. Dropou? Não. Ai, que tristeza. Vou tentar. Pocão, você não quer me dar aquele trem que aumenta a minha chance de dropar, não? Já te dei, não dei? Não. Não, você me deu daquela vez que a gente jogou. Não, mas daí ele já tá. Quer ver, ó. Não, era temporário, não? Não, o chance de drop de chefão? Não, era o chance de drop lá que você me deu, 15 minutos, eu acho. Ó, player routing, one wins game pass. Você já tem. Então, beleza. Já tá ativado, já tá ativado. É, você viu o meu inglês? Meu inglês is beautiful. Mano, vou falar pra você. Very, very beautiful. Vai lá, Diasão, de novo. Eu acho que eu já sei o que eu preciso fazer. Ah, você sabe, né? Isso. Passei ali o negócio do seguinte. Eu tô precisando de uma capa aí e tu vai me dar essa capa. Você para de samburilar essas faquinhas que você tá mexendo aí, porque você vai me dar essa capa. Me dá essa capa, anda. Pegou? Ele não me deu a capa, Spock. Ele tá desafiando o Jazz, pô. E a porcentagem desse trem de dropar, você sabe? Vai lá, Diasão, mais uma vez. Por favor, amigo. Se não deu na base da ameaça, vai na base da súplica. Pelo amor de Deus, me dá essa capa, filha da mãe. Dropou! Dropou mesmo, velho. Dropou. Dropou. Dropou essa aqui. Não, pera. Dropou essa. É, Jazz. É a que eu tava. Ah, tá, o ícone dela é diferente, entendeu? Na imagem. Porque é um casaco da marinha. Me fala que já tinha dropado ela e você pensava que era outra. Eu não sei. Ai, meu Deus. Ah, eu botei um piripaque, mano. Eu botei um piripaque, mano. Você já pode rodar outra fruta? Já deu tempo ou não? Acho que não, Pock. Mas eu tô com tanta sorte que eu não sei nem se eu quero arriscar. Mas, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de apoiar os vídeos aqui do canal, deixando aquele gostei. E também comentando, participando. E é isso. Um beijo, um abraço. Não se esqueça de ir lá no canal do Jazzão, porque vai sair vídeo comigo, só os homens lá. Certo? Tchau. 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 Tchau.